Velho, tá falando muito. Empurra o pai na cova em plena cerimônia fúnebre da mãe. O caso aconteceu recentemente durante uma cerimônia fúnebre, quando o esposo da malograda contestou a biografia feita para a companheira, escrita pelos filhos, na província do Uambo, incomodado com a chamada de atenção do pai. Um dos filhos que teria escrito a biografia da falecida, empurrou o seu progenitor para o buraco onde a mãe estava a ser enterrada, e em seguida começou a agredi-lo. Imediatamente as pessoas presentes no local retiraram-no da cova, confere o vídeo na íntegra e deixe sua opinião sobre este assunto, teremos muito prazer em te ouvir. Fiz o casamento tradicional, não em conservatório, não em da igreja, casamento tradicional. Velho, tá falando muito. Vamos, vamos. Fala, fala muito. Fala, fala muito. Fala, fala muito. Obrigada por assistir. Qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe ficar sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.